Aô, meu Brasil, essa é a mulher cantando brega de luxo, essa é pra quem tem paixão no peito, vazioscd.com. Madrugada fria, casa tá vazia, sem você aqui. Bacando pelos cantos, rosto banhado em pranto, saudade mora aqui. Volta pra minha vida, esquece a despedida, vem me fazer feliz. Sem você tô perdido, coração tá ferido, na pior. Vem cuidar de mim, não me deixe aqui, sozinho. Preciso de você, do seu amor, do seu carinho. Vem cuidar de mim, não me deixe aqui, sozinho. Me dê a sua mão, salva o meu coração, salva a minha vida. JB Produções, a marca do sucesso. Madrugada fria, casa tá vazia, sem você aqui. Bacando pelos cantos, rosto banhado em pranto, saudade mora aqui. Volta pra minha vida, esquece a despedida, vem me fazer feliz. Sem você tô perdido, coração tá ferido, na pior. Vem cuidar de mim, não me deixe aqui, sozinho. Preciso de você, do seu amor, do seu carinho. Vem cuidar de mim, não me deixe aqui, sozinho. Me dê a sua mão, salva o meu coração, salva a minha vida. Vem cuidar de mim, não me deixe aqui, sozinho. Preciso de você, do seu amor, do seu carinho. Vem cuidar de mim, não me deixe aqui, sozinho. Me dê a sua mão, salva o meu coração, salva a minha vida. Me dê a sua mão, salva o meu coração, salva a minha vida. Vem cuidar de mim, salva o meu coração. Saí, meus amigos, é o nosso amigo Ceiano Moniz. Já temos aqui, já, ônibus dele. Agora é brega de luxo, tamo junto. Agradecer ao Anzinhos CDs, beleza? Pela foto aí, que tá no Google aí. Também peguei o CDzão lá, com ele lá. Anzinhos CDs, um abraço pra você. E abraço também pro Canal Nostálgico, também Edson CD, Edson Paixão, Nazinho do Brega, também o nosso amigo do Canal Nostálgico, né? Também o nosso amigo, também, da Juan Ferreira, de São Luís do Maranhão. Falar em São Luís do Maranhão, nós estamos por aqui. E o Rony de Souza, também. E todo mundo que vem na nossa live, todo dia, 19h30. Se o Ceiano Moniz atingir 5 mil visualizações em 30 dias, nós vamos fazer uma carreta, uns 60 minutos, um CD completo lá no nosso live. Lá tem um chat, tá? Todo dia aí, com a carreta top show. E mandando abraço aí, também, pra cantora Selma Wagen, na cantora gospel também, Silvana Braga, que tá aqui com a gente. E todo mundo, viu, pessoal? É isso aí. Hoje são 12, 13 minutos aí, nós estamos aí, aqui pro lado do Maranhão, tá bom? Então, bora lá, solta o Ceiano Moniz aí. Não vou falar quem pediu, porque foi na live. E não dá pra marcar direito. Só marquei o nome aí, não deu nem pra marcar. É pra você aí, que pediu na live o Ceiano Moniz. Eu falei que já tinha outros, vários aí, mas eu ia procurar. Mas achei isso aqui, então deu pra fazer. Solta o som. E eu nem perguntei, vieram me contar. E você saia só pra me enganar. E se for verdade, fala por favor. Não duvido. Alguém me falou que sempre te viu. Fala agora olhando na minha cara que nunca me traiu. Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco. Vai pagar dobrado, o que fez comigo é totalmente errado. Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco. Vai pagar dobrado, o que fez comigo é totalmente errado. É só lamento, tchau e obrigado. E eu nem perguntei, vieram me contar. E você saia só pra me enganar. E se for verdade, fala por favor. Não duvido. Fala agora olhando na minha cara que nunca me traiu. Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco. Vai pagar dobrado, o que fez comigo é totalmente errado. Mas quando você se arrepender, vai ser minha vez de te dar o troco. Vai pagar dobrado, o que fez comigo é totalmente errado. É só lamento, tchau e obrigado. É só lamento, tchau e obrigado. É só lamento, tchau e obrigado. E eu nem perguntei, vieram me contar. Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. Vou ficar perambulando os bares da cidade. Hoje vou beber gachaça com os meus amigos. Esquecer você é tudo o que eu preciso. Hoje o seu amor tá me fazendo mal. Hoje não carrego nada a não ser tristeza. Mas só não deixe falta nada aqui em minha mesa. Quem é que nunca deu vexame, chorou por amor? Se chora por brega, brega, sei que sou. Cada um é quem sabe o tamanho da sua dor. Hoje é a última vez que eu choro por ela. Apaguei da agenda o telefone dela. Apaguei da agenda o telefone dela. Preciso esquecer de vez do seu amor. Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora. Carção, eu te peço, traga a saideira. Que o dia vai clareando e eu preciso ir embora. J.P. Produções, a marca do sucesso. Ela não pensou em nada quando me disse adeus. Mas não sabia que com ela vi os sonhos verteres. Vi meu mundo desabar, o céu escurecer. Passar as madrugadas pensando em você. E acordar sozinho com a solidão. Hoje é a última vez que eu choro por ela. Apaguei da agenda o telefone dela. Preciso esquecer de vez do seu amor. Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora. Carção, eu te peço, traga a saideira. E o dia vai clareando e eu preciso ir embora. Hoje é a última vez que eu choro por ela. Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora. Carção, eu te peço, traga a saideira. O dia vai clareando e eu preciso ir embora. Quanto mais eu choro, mais eu bebo. É frega de luxo e é sem harmoniz pra todo o Brasil. Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Chorou por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo, chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo, chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Chora, cachorro, velho Enquanto ela não volta Ela sai tomando Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo, chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo, chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora Saudade e ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Saudade ficou Saudade ficou É show, pessoal Não é? É show, né? Sem amos no NIS Brega de luxo Bacana 2020 Estamos aqui Já chegamos aqui Estamos no Maranhão O Jão é ali O nosso personagem Sempre dançando ali E pessoal Vamos aguardar Se der As visualizações Que a gente quer Pelo menos Verano 5000 Nós vamos fazer A live na carreta Carreta Com 60 minutos Hoje foi só 16 Lá tem um chat Para a gente colocar uma ideia Sempre Está muito legal lá Todo dia 19h30 Valeu Fui Fui